No quadro Conib em Foco de hoje, Cláudio Lothenberg, presidente da Conib, traz uma mensagem de Ano Novo de Rosh Hashanah para toda a comunidade. O Ano Novo Judaico é um momento especial dentro do nosso calendário. Os judeus vivem nesse país de forma livre e indiscriminada, tendo participado desde os primeiros momentos do descobrimento deste país. Temos orgulho do Brasil, temos orgulho de participar de forma efetiva na sua construção, temos orgulho de estarmos atuantes numa dinâmica de crescimento crescente. Aliás, arrisco dizer que grande parte desse espírito colaborativo, desse entusiasmo, de certa forma cursa com os próprios valores judaicos. E o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, é um momento de reflexão para que nós devemos em consideração aquilo que eventualmente fizermos de equivocado no passado, o que pode acontecer, mas que projetemos, acima de tudo, a perspectiva do futuro. E é nisso que eu acredito. Acredito nisso pautado pelo pluralismo que a comunidade judaica tem. Nós temos judeus de direita, temos judeus de esquerda, temos judeus conservadores, temos judeus mais liberais. E é justamente esse pluralismo que confere algo que é um atributo muito importante no contexto de qualquer sociedade e que se chama diversidade. E é mediante a este tipo de comportamento e de linguagem é que eu me dirijo em nome da comunidade judaica do Brasil e de todos os judeus brasileiros, para que nós possamos, no fundo, ter um ano de muita paz e de entendimento. Estamos superando o momento de uma pandemia. E certamente precisamos de momentos inspiracionais no sentido de reconstruir uma sociedade que precisa, sim, de muito diálogo. E eu estou confiante. Desejo a todos vocês um Xanatová Umetuká, um ano novo, doce e com muito amor e muita paz. E vamos tratar de fazer o que mais sabemos fazer, dialogar na busca da paz e na busca do entendimento. Xanatová. E aí Legenda Adriana Zanotto